Bom pessoal, obrigado Rafael pelas palavras, apresentação. Boa tarde a todos e todas. Prazer ontem, já estive aqui na banca da Tiara e já agradeci também em nome da Unicamp, dos institutos que estão aqui apresentando o convite, né, por ter vindo aqui para fazer dois dias de trabalho, rever os amigos e trocar algumas ideias. Então, e pra mim é muito bom vir compartilhar a Unicamp, a gente tem um grande respeito pela Unicamp, pela geografia da Unicamp, né, a gente sabe que saem boas pesquisas daqui, tenho colegas que foram formados aqui, então pra nós é uma, pra mim é uma honra muito grande estar disposto a esse espaço, né, a gente sabe que o nosso tempo é corrido e agradecer o tempo de vocês por compartilharem aqui comigo. Bom, como o Rafael falou, né, a minha palestra, a minha conversa de hoje, na verdade, é sobre, né, o título, a linguagem cartográfica no ensino na pesquisa em geografia. Só antes, depois, no final, eu coloco um pouco mais de onde que eu trabalho, das questões, né, dos grupos que eu faço parte, mas só pra lembrar, né, estou na UFG, mas dentro da UFG nós estamos, estou dentro do IESA, né, que é o Instituto de Estudos Socioambientais, que seria o IG de vocês, Instituto de Geografia, e dentro do instituto nós temos vários laboratórios e um desses é o nosso laboratório de ensino e pesquisa em educação geográfica, que é o LEPEG, que congrega atualmente sete professores que pesquisam e estudam em diferentes áreas do tema da geografia, do ensino de geografia. E eu tenho esse debate junto com uma parceira minha, que é a professora Miriam Bueno, que fez doutorado aqui, se não me engano, no programa do ensino e história de ciências da Terra, que trabalha também com cartografia escolar. E a temática, quando o Rafael me convidou para fazer essa fala com vocês, eu pensei em trazer essa discussão que está muito presente no meu cotidiano enquanto pesquisador e enquanto professor lá na UFG. Esse tema, esse título, na verdade, está muito próximo de disciplinas que eu tenho trabalhado com a graduação e com a pós-graduação. E também eu estou colocando isso por conta de uma posição um pouco política, pedagógica, de entender que, obviamente, eu vou versar aí pelo campo da cartografia escolar, da questão da própria cartografia, mas entendendo que é uma ação política e pedagógica, porque não basta nós somente defendermos a nossa concepção enquanto ideia, se nós não, enquanto profissionais e atuantes no trabalho que a gente desenvolve, nós não materializarmos isso em formas de expressão, em formas de realização de ações, nesse caso, e as disciplinas. Então, nesse último semestre, 2017-01, eu trabalhei com disciplinas de cartografia escolar na graduação e uma disciplina ligada à linguagem cartográfica na pós-graduação, entendendo que não somente as produções acadêmicas são importantes, mas levar essa discussão para os níveis de formação dos estudantes, de graduação e pós-graduação, ao qual eu tenho possibilidade de atuar. Então, isso mostra um pouco esse percurso que eu venho fazendo, de onde que surgem essas ideias e para onde que eu vou também. Bom, eu estou colocando que nós vamos fazer uma conversa aqui, e logo de início vocês vão ver que a gente vai provocar um pouco vocês para a gente dialogar, porque eu acho que é pelo meio da conversa, ainda mais falando para alunos que são futuros professores, ou já são professores, estudantes de pós-graduação, mas independente da área que vocês estejam atuando efetivamente neste momento, eu acho que a perspectiva de vocês para o ensino é muito forte. Todo mundo que faz um curso de graduação em Geografia, e aí eu destaco que seja a licenciatura, tanto licenciatura quanto bacharelado, ou até mesmo fazendo um curso de pós-graduação, ao qual vocês estão cursando, é muito forte a nossa possibilidade de irmos para a sala de aula. E não digo isso somente puxando a sardinha para o lado da licenciatura, é um grande, existe uma grande demanda por professores, e o fato de trabalharmos no campo da Geografia, uma grande atuação tem no campo da sala de aula, e também no ensino superior, fazendo a pós-graduação, nós acabamos indo para essa relação professor-aluno, sala de aula, ambiente de ensino e aprendizagem. Então, a conversa nossa, ela vai versar diretamente sobre a relação da cartografia que foi produzida ao longo dos anos, e como que ela se constituiu, se aproximou ou não, do ambiente da sala de aula. A questão é que a maior proximidade da cartografia, efetivamente, enquanto campo de conhecimento, enquanto conteúdo mais estruturado, é a partir da própria sala de aula. É por isso que eu vejo essa relação, essa proximidade com bastante força. Então, a nossa conversa se estrutura em três grandes eixos. Um primeiro, obviamente, não vou fazer aqui todo um resgate histórico, mas alguns apontamentos do processo histórico da cartografia, para entendermos como que a própria cartografia se constituiu ao longo dos anos, rapidamente fazendo alguns apontamentos, porque cada vez mais eu tenho percebido, nos estudos que eu tenho feito, nas conversas com os meus orientandos, e nas pesquisas que a gente tem desenvolvido lá, que olhar para trás, olhar para esses mapas que foram produzidos há 100 anos atrás, 50, 100, 200, 300, 500, mil anos atrás, é olharmos para nós mesmos, porque a relação um pouco que a gente vai ver é inerente à ação humana. É mapear, é uma ação, é uma prática, que está presente na sociedade desde que o homem começa a desenvolver uma inteligência para agrafar alguma coisa. Então, é importante, cada vez mais, e vocês vão ver na apresentação, no início eu já tinha o mundo de Jean Blé, que eu vou utilizar representações cartográficas de diferentes épocas, não somente valorizando cartografias mais atuais. Para mim, toda forma de expressão gráfica do espaço é pertinente. E isso também está presente na... Isso que eu estou trazendo para vocês é muito comum, vendo as minhas aulas, provocar essa relação de olhar para diferentes formas de expressão, com os quais, geralmente, nós não estamos acostumados. Temos uma certa, hoje em dia, um domínio de novas formas de representação cartográfica, que, no meu entender, elas acabam limitando um pouco a nossa leitura sobre o próprio espaço, sobre a própria cartografia. Um segundo ponto é como que nós podemos entender a própria cartografia, o que eu estou colocando aqui como entendemos, o que entendemos por cartografia. Se ela tem todo um processo histórico, a gente vai também tentar discutir o que alguns autores nos ajudam a pensar sobre essa própria ciência. E, por último, obviamente, vamos versar sobre o ensino de cartografia, a própria cartografia escolar. Vejam, eu coloquei no título ensino e pesquisa, porque eu não consigo dissociar o fato de trabalhar em sala de aula, trabalhar o ensino e aprendizagem, está, para mim, diretamente associado às ações que eu faço enquanto pesquisa. E, quando eu pesquiso, eu penso que o melhor resultado, o mais importante resultado da pesquisa é compartilhar esses dados por meio de uma ação como essa, de um evento como esse, de uma conversa, ou das disciplinas que a gente desenvolve. E aí, vale a pena a gente lembrar que isso tem que ser compartilhado em todos os níveis, do ensino fundamental, dos anos iniciais, até a pós-graduação, e não especificar somente uma área. Bom, como eu falei que seria uma conversa, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar, que é o processo histórico da cartografia, eu vou provocar vocês a pensar junto comigo se a cartografia, talvez muitos de vocês já tenham se questionado, lido em alguns artigos, que sempre fica num jogo. A cartografia, ela se estabelece como ciência, até uma ciência mais antiga que a própria geografia, enquanto ciência institucionalizada, mas nós sempre paramos para pensar se a cartografia realmente, ela é uma arte, ela é um desenho, ela é o próprio mapa, o que vem a ser a própria cartografia, quando estamos diante dos produtos da cartografia. É comum pegarmos artigos de texto, artigos científicos que vejam sobre a cartografia, que provocam o leitor a pensar, se é toda uma ciência dura, se ela começa a ser mais porosa, utilizando aí já um termo mais breda, se acaba sendo um pouco mais porosa essa cartografia, trazendo outras contribuições. Então eu fiz uma série, selecionei uma série de mapas que não estão em ordem cronológica e que eu gostaria, então, eu vou trabalhar com esses três símbolos aqui nos próximos slides, então fiquem, lembrem que mapa é essa representação do próprio, da Terra, mais clássica da Terra aqui. A arte, então, como esse elemento aqui da pintura e o desenho, aquela mãozinha, tentando desenhar um pouco sobre o papel. Esses ícones não estão sempre marcados nas laterais dos mapas, ou dos, enfim, não vou chamar de mapa, das figuras que a gente vai ver a seguir. E eu gostaria que vocês fossem mentalmente ou marcando alguma coisa no papel, se vocês acham que aquela figura, aquela imagem, ela representa um mapa, é uma arte ou é um desenho, tá bom? Aí, eu não vou falar nada, vocês vão nos acompanhar, depois a gente pode voltar para discutir. Só para apresentar, então, esse é um mapa mental de Goiânia, feito por mim em 2017. Mesmo tendo o nome mapa mental, vocês podem considerar que seja uma outra coisa. Lá em cima estão os ícones, mapa, arte ou desenho. Aí, vocês vão categorizando aí o que vocês acham que é. Posso passar? O outro é um mundo babilônico, de 750 a 500 a.C. Está no British Museum. Também pensem se ele é um mapa, se é uma arte ou se é um desenho. Próxima imagem é o MUND, o planisfério do IBGE, lançado, publicado em 2014. Essa outra imagem é um mundo na visão de uma luna chinesa de 12 anos, produzida em 2013. Esta outra aqui é uma pintura na parede do Vaticano. Ela, segundo os registros, é de 1630. Este é o metrô de Paris, a rede de metrô de Paris, em 2017. Aqui é um mundo chamado mundo TO, por conta da forma gráfica que tem, de 1480. E aqui, Google Maps de São Francisco, 2015, com o roteiro. Esse aqui, não sei se a projeção permite ver o detalhe, mas é a internet. Seria a ideia na internet. Vejam que está aqui, o território, os continentes, Google, Microsoft, Spam, o oceano do Spam, o oceano digital, o Facebook, Yahoo, Twitter, Amazon, Apple, IBM, a ilha do crime da internet. Esse aqui, isso é um, é uma, não vou influenciar, são os códigos postais das cidades dos Estados Unidos, por Paula Scher, de 2009. Também aqui, a projeção pode prejudicar, mas cada ícone colorido que vocês estão vendo ali, é o código postal, seria o CEP de uma cidade norte-americana, são cidades pequenas. Esse aqui é o cotidiano de uma aluna de oito anos de Maputo, Moçambique, feito em 2015. ele está separado, só para ter uma ideia entre as partes, primeira, segunda, terceira. Aqui são portas de um armário no Palácio Velho de Florença, de 1720. Aí voltamos às últimas. Qual é o resultado de vocês aí? O que vocês marcaram mais, lembrando, era arte, mapa, desenho, mapas, mais mapas. Alguma figura específica, querem que volte para ver, ficou com dúvida? Não? Todo mundo marcou só mapas? Alguém marcou desenho? Alguém marcou arte? O que era arte? O que era desenho? É desenho? É arte. Desenho? Alguém marcou desenho? Todos eles não podem ser os três? Pois é. Todos eles não podem ser os três? Porque até o mapa do Google ele vai ter uma arte ali. Como construíram. A ideia não é a gente voltar e marcar, identificar cada um, esse é mapa, esse é desenho. Isso vai depender dos argumentos que nós utilizemos para justificar essa representação, essa imagem. A ideia é trabalhar, na verdade, que toda forma de representação gráfica, historicamente, ela vem desses três elementos. Ela vem de um desenho, de um esboço, porque toda a representação parte de um esboço inicial. e, querendo ou não, seja feito no computador, seja feito à mão, seja feito com a precisão da régua, ele vai ter uma forma de expressão e o comando disso, mesmo que seja feito pelo próprio computador, mas o comando para que isso seja efetivado é humano, então tem uma relação mais orgânica de uma forma mais de desenho. Tem o elemento artístico, como você mencionou, porque há uma escolha de elementos pictóricos, de cores, de variáveis, que vão, que com o tempo, obviamente, esses elementos, eles vão sendo alterados e vão se tornando, às vezes, alguns padronizados. Se vocês viram os mapas como esse aqui da América do Sul, em 1608, os mapas mais antigos tinham formas de uma expressão artística muito distinta de hoje. então os elementos da arte, da estética da arte, naquele momento, quando a gente olha para 2017, nós temos alguns elementos que estão em voga e eles acabam atingindo na própria representação. E, porque todos falam de algum espaço, de algum lugar, de algum determinado contexto que pode ser localizado, nós estamos falando diretamente também ou indiretamente de um mapa. seja ele um mapa que nós estamos mais acostumados a visualizar no mundo de hoje, século XXI, ou não, distante disso. Então, a ideia não seria para provocar mesmo, é uma reflexão de que existem, podemos colocar outras categorias também, mas, entre mapa, arte e desenho, qualquer forma de representação gráfica que se faça da Terra tem esses elementos. Alguns mais eminentes, a princípio, outros nem tanto. Se nós estivéssemos, se o nosso ano fosse 1680, se nós olhássemos essa representação, não haveria dúvida que isso era mapa, porque essa era a forma usual, científica, de reconhecer os territórios. Hoje em dia, passado 300, 400 anos desse momento, nós já colocamos em dúvida, por conta de toda a nossa concepção também de ideia de ciência, de desmistificar algumas coisas e entender quais são as novas verdades. E aí entendemos que essa não é mais a verdade, porque a representação gráfica da Terra não é perfeita, como se hoje nós tivéssemos uma representação perfeita da Terra. Nós não temos. imagina que daqui a 200 anos alguém vai estar discutindo a cartografia, vai pegar um mapa de 2017, vai dizer, olha, eles pensavam que a Terra era assim. E a forma gráfica vai ser diferente, porque as coisas mudam. Então, não existem os elementos. Qual que é o resultado disso? Porque não só um resultado, mas um resultado no sentido de olharmos para essas representações. Primeiro, nós temos que lembrar que leituras que nós temos realizado sobre o mapa. O fato de nós começarmos a categorizar e selecionar qual é o mapa verdadeiro, qual é o mapa falso, qual que nos serve, qual que não me serve, já coloca num sistema de divisão muito perigosa. Perigosa porque a gente acaba tirando elementos gráficos, elementos cartográficos, melhor dizendo, que são importantes para pensar, para entender como que as pessoas faziam as leituras espaciais, entendiam o seu próprio espaço ao longo dos anos. Hoje é muito, parece que é alguma coisa mais presente ou que todo mundo deveria entender a leitura dos aplicativos de localização, como o Google Maps que eu mostrei nas imagens. Mas para que nós possamos entender que aquilo realmente não é a verdade, e muitas pessoas acham que aquela é a verdade cristalizada, nós precisamos mostrar essas outras verdades que foram sendo construídas ao longo dos anos. Então, nem sempre o Google Maps esteve disponível para as pessoas. Ele é uma ferramenta muito recente, mas é comum os jovens de hoje, principalmente, se pensarmos jovens que estão na escola, eles tomam aquilo como uma verdade e essa é a palavra final. Tanto é que é comum se não está no Google, se não está no Google Maps, se não está no Google, parece que a coisa não existe. Então, eles tomam isso como uma verdade muito grande. Quais são os parâmetros que vocês utilizaram, que nós utilizamos para considerar o que é, nesse caso, o que é mapa, o que é arte, o que é desenho. Geralmente, se a gente for ver os parâmetros que nós utilizamos, está relacionado à concepção de ciência que nós temos. A ciência que é verdadeira, a ciência que é falsa, a verdade que é comprovada efetivamente, a verdade que não é comprovada. Então, novamente, nós estamos fazendo esse processo de separação. O que é verdade, o que é falso, o que é científico, o que é empírico, e com isso, a gente começa a se separar novamente mais elementos. As referências que nós temos nos dias de hoje, há uma massificação, e eu vou mostrar depois alguns elementos disso, a massificação de alguns produtos cartográficos que nos limitam de pensar sobre outras perspectivas e abrir um pouco mais a nossa leitura. Por isso que as referências que nós temos, geralmente, é uma referência de massa, não uma referência que mostra essa grande diversidade de produtos, de materiais que foram construídos pela própria humanidade. Como a gente vai avaliar isso é o que a gente mais usa, é o que é... Há uma posição, eu falei para vocês no início, uma posição política e pedagógica, o fato de eu escolher mapas antigos é uma posição pedagógica e política para mostrar que esses mapas têm validade, têm riqueza, têm elementos para a gente observar e repensar como que era a América do Sul. Nesse caso, observem que a América do Sul, se alguém tentou fazer a leitura desse mapa, ele não está na posição mais comum que a gente vê na América do Sul, Norte e Sul, ela está em uma posição oeste e leste. Vejam que está o Peru aqui e aqui está o Brasil, Brasília, não existia Brasília, mas a nomenclatura em latim. Vejam que essa forma, isso, obrigado, essa forma de representação mudou bastante, e a ideia de trabalhar sempre o Norte-Sul ou até mesmo o Sul-Leal-Mapa como pele sobre, tinta sobre pele da Tiara, Sul-Leal-Mapa, mas nós também tivemos um período de colocar o mapa no sentido leste-oeste. as hierarquias são as que a gente está relacionado aos outros pontos que a gente vai separando o que vale mais, o que vale menos, o que não vale e as justificativas são as que a gente acaba colocando esses elementos para pensar. Obviamente, estou trazendo sempre, depois eu cito as fontes, de autores que me ajudam e me ajudaram a pensar essas ideias, Lynch, Harley e Broughton, para a gente começar a desmistificar que a cartografia enquanto arte, enquanto ciência, enquanto produto que vem contribuindo para pensar a própria humanidade, os seus espaços, a gente tem que ter um olhar, obviamente, um olhar cuidadoso no sentido de identificar o porquê de determinadas questões, mas um olhar muito mais aberto. Tanto é que o mapa mental, o primeiro que eu mostrei para vocês, como o Rafael citou que é um campo de investigação minha, o mapa feito à mão, diretamente, também é um mapa, porque também tem elementos que estão pensados sobre a própria representação do espaço. Bom, a partir disso, então, a gente pode pensar o que vem a ser o ato de representar. Se eu estou dizendo, colocando para vocês, provocando que essa representação ela é muito ampla, qual seria o ponto de encontro principalmente com uma ciência que para mim é muito forte com o campo da geografia, como é que nós podemos aproximar essa relação do ato de cartografar ou de representar o espaço que é próprio e que tem uma ciência que estuda sobre isso, que é a própria cartografia, mas como que ela se aproxima da geografia? porque o ato de fazer o mapa não é propriamente do geógrafo, o geógrafo também faz isso, mas o cartógrafo tem essa ação há muito mais tempo que nós. Bom, então aqui eu trago um mapa um pouco turístico, um pouco mais de propaganda da cidade de Londres de 2010, colocando elementos icônicos da própria cidade. E aí eu questiono, nós podemos pensar como que é o ato de representar a partir de que elementos que a gente pode pensar? Todo ato de representar ele vem de uma concepção de mostrar, representar, expressar uma forma de ocupação humana ou uma ocupação mesmo que não esteja diretamente o homem ligado, como é mais comum, como é muito fortemente associado aqui no caso de uma cidade, mas é o ato do homem pensar esse espaço, pode não ter uma casa, pode não ter uma plantação, pode ser uma paisagem físico natural, mas é o homem pensando sobre esse espaço, não é o próprio espaço se representando. Então é uma ocupação, é uma ocupação de entendimento desse espaço que vem sendo pensado, ocupado, produzido, transformado pelo próprio homem. Um outro elemento que a gente traz no ato de representar é a relação da interação. a interação homem-natureza, sociedade-meio, porque esses elementos estão muito fortemente associados. Antigamente nós tínhamos essa preocupação dos mapas mostrarem um relevo, por mais que não tinha essa objetividade hoje em dia de fazer mapa somente numa perspectiva oblíqua ou vertical ou de perfil, misturavam-se essas três formas. Mas tinha uma preocupação dessa interação homem-meio muito maior. vale lembrar, vocês que estudam, quem está no programa de ensino de ciências da terra, que essa relação homem-meio foi cada vez mais sendo distanciada para fazer uma leitura dessa natureza de uma maneira distante, de uma ideia do homem da sociedade dominando sobre o meio. então isso foi sendo retirado cada vez mais. Tanto é que os mapas de hoje, ditos mais objetivos, eles planificam o território e colocam mapa político e mapa físico. A mistura dos dois hoje em dia de uma certa forma não é mais aceita e quando se coloca se pensa que tem uma poluição visual. Antigamente não. Todo mapa que mostrava o percurso de uma cidade a outra mostrava os elementos tanto humanos quanto físicos. e isso vai sendo distanciado ao longo dos anos. Então essa interação ao longo dos anos também está presente no ato de representar hora mais hora menos. Um outro contexto a própria transformação a transformação da sociedade sobre o espaço vai sendo elemento também do ato de representar o que é importante ser representado. Se a gente pegar mapas que foram produzidos no início do século XX para a gente ver hoje em dia os mapas que são produzidos atualmente agora no início do século XXI nós temos um olhar completamente distinto obviamente porque a sociedade foi se modificando e a tensão os elementos que estão mais valorizados eles são os que efetivamente são representados e os outros são colocados de lado. Então há uma essa transformação da própria sociedade vai interferindo também nesse ato de representar. nesse caso aqui nesse mapa de Londres tem uma perspectiva turística se a gente for ver hoje em dia os mapas turísticos produzidos icônicos para vender a cidade vender os pontos turísticos eles têm uma demanda muito grande aí podemos ver outros mapas que tentam mostrar a questão das riquezas geológicas malhas viárias aeroviárias enfim há um foco nessa transformação e no que é importante para essa relação da sociedade com o espaço e uma delimitação os mapas delimitam eles demarcam fronteiras eles colocam elementos que quando a gente olha para esse mapa nós estamos fazendo pelo olhar de alguém que alguém que construiu está colocando limites obviamente um fragmento desse mapa esse mapa é muito maior mas ele coloca um limite da cidade de Londres turística a cidade de Londres se a gente pegar o mapa por completo ele tem as áreas periféricas o suburbano áreas às vezes de paisagens ainda rurais mas ele delimita a área que o turista que é interessante para o turista então quando a gente pega um mapa nós estamos fazendo a leitura de outrem alguém que produziu que quer focar focalizar em algum contexto objetivo e aí o nosso olhar acaba ficando restrito é um problema não vou dizer que esse é um problema do mapa mas nós temos que sempre lembrar que o mapa não surgiu do Nathan não é a própria realidade é uma representação de um determinado grupo uma pessoa que fez esse material por isso que a delimitação às vezes ela é muito pensada muito seletiva então para um visitante que vai conhecer a cidade de Londres os elementos gráficos que foram colocados ali delimitam o espaço e às vezes ele não quer a agência turística de Londres às vezes não quer que as pessoas conheçam o outro lado para não ter uma ideia equivocada da cidade então querem vender uma cidade e isso pensem para qualquer contexto quando a gente chega na cidade de Campinas se pega o Google Maps obviamente ele vai marcar algumas vias mais importantes e outras elas são esquecidas se alguém nos dá uma referência de como chegar da Unicamp até o centro da cidade a referência que vocês vão dar é pelas referências que vocês praticam que vocês consideram mais importantes mais rápidas mais práticas mas não é a própria realidade então isso está presente no mapa também esses pontos que eu estou colocando é que geralmente nós esquecemos porque o mapa às vezes ele acaba entrando apenas como elemento de ilustração para o nosso trabalho seja no campo da pesquisa seja no campo do ensino para quem é professor sabe que às vezes coloca o mapa projeta ou coloca pendurado ele na frente da lousa ou deitado para os alunos analisarem mas às vezes o que acontece pela velocidade pelo pouco tempo que nós temos é uma leitura rápida imediata e aí os alunos o sujeito que vai interpretar o que vai fazer essa leitura o que recebe disso uma leitura cada vez mais pormenorizada fragmentada e não entende todos os elementos que estão por trás disso por isso que pensar o mapa como desenho como o próprio mapa ou como arte faz com que a ideia também é fazer com que o sujeito se aproxime dessa representação porque somente os cartógrafos porque somente a ciência mais dura mais estruturada tem condições de produzir um mapa como esse porque nós não temos condições também de representarmos os nossos elementos que são importantes então vejo que esses quatro pontos destacados aqui no ato de representar eles estão associados não somente a própria palavra mas todas elas tem uma vinculação muito forte com o espaço porque ocupar interagir transformar e delimitar são ações espaciais são situações que estão relacionadas a própria concepção leitura de espaço então o ato de representar quando eu perguntei eu coloquei aqui no início desse slide onde que o mapa onde que a cartografia se aproxima da geografia é porque obviamente nós sabemos que o mapa é uma representação do espaço mas nós temos elementos que mostram que esse ato de representar é um ato espacial e não somente o próprio mapa em cima mas detalhar poderíamos até ter outros elementos aqui mas esses que eu coloco eles já nos denotam essa ideia e aí não só uma ideia de cima mas de Harley também eles vão dizer que representar o espaço é uma prática inerente a ação humana ou seja o fato como nós vimos nos outros mapas que há anos o homem vem produzindo esses materiais significa que a produção não foi o Google que inventou a representação e colocou o fato de nós queremos nos localizar como um elemento fundamental para a vida de hoje eles apenas olharam para essa história da humanidade e fizeram obviamente pela tecnologia disponível quando nós ligamos um Google Maps por exemplo num aplicativo de celular o que ele apresenta está ligado na internet onde você está no mundo se eu ligar se a gente ligar aqui o nosso aplicativo ele vai mostrar o que? que nós estamos na Unicamp aquele mapa babilônico lá de 750 a 500 antes de Cristo aquele mapa babilônico ele já mostrava a localização deles no mundo é a mesma ação acho que vale até a pena voltar aqui para vocês só terem uma ideia que pouca gente sabe que talvez aqui está a origem do Google de localizar as coisas esse buraquinho aqui no meio é a localização do centro do mundo babilônico esse era um mundo conhecido por eles e além disso era um mundo bárbaro era um mundo que eles não conheciam e esse ponto que não é somente uma falha um ponto depois os historiadores conseguiram decifrar a letra com uniforme entenderam que isso aqui localizava na verdade o ponto os babilônicos sabiam onde se localizavam no mundo por esse ponto de referência coisa que o Google Maps faz hoje com um pontinho azul ou algum ícone então vejam que esse ato ele está muito forte a nossa concepção e a nossa prática que vem sendo feita hoje em dia pela própria sociedade ou pelos mecanismos mais tecnológicos como o próprio Google Maps bom então de uma certa forma a sociedade ao longo dos anos ela foi tentando constituir uma certa distância eu estou colocando aqui uma aparente distância entre os mapas aqueles mapas que nós validamos os mapas que são mais seguros que nos dão uma posição mais exata para os mapas que deveriam ser descartados e tanto é vejo novamente estou colocando mapas antigos e mapas mais recentes lado a lado obviamente aqui poderia ter um mapa por completo mas são fragmentos para mostrar que independente dessa representação ser mais antiga mais atual é importante que ela que nós olhemos como que era o Brasil visto em 1519 como que era um mapa feito na década de 70 no caso de Florença ou um mapa feito para 2016 do território norte-americano o que nós podemos entender aqui que os mapas possuem técnicas ou referências distintas obviamente se a gente for ver esse mapa aqui do século XVI depois os mapas mais recentes as técnicas são completamente distintas porque há esse processo de evolução de normativas que vão especificando e padronizando de uma certa forma os mapas se a gente pegar os mapas produzidos nesse período eles são muito semelhantes com a representação de elementos pictóricos do que se tinha a ideia do território da imagem que se fazia dos territórios no caso que estavam sendo descobertos e hoje em dia os mapas são mais objetivos são mais exatos veja que as informações elas vão mudando ao longo dos anos e nós vamos escondendo alguns elementos esse mapa que poderia nos dar uma ideia da população da natureza das cidades que eu comentei antes a relação da interação homem-natureza que fazia mostrava tanto a cidade mas também a paisagem físico-natural hoje em dia esses mapas mais objetivos limpam isso então se produz várias cartas vários mapas e a objetividade o foco acaba fragmentando você já deve ter estudado nessas disciplinas de teoria e método como que a ciência que foi se especificando fragmentou o conhecimento e esse conhecimento também acontece no campo da cartografia a cartografia foi fragmentada também porém por mais que as técnicas sejam diferentes eu saliento aqui que os objetivos o objetivo continua o mesmo que é representar o espaço e permitir que essas localizações os lugares sejam reconhecidas possam ser lidas e interpretadas bom e aí eu falei pra vocês dessa linha do tempo obviamente aqui vou utilizar apenas três mapas pra gente ver essa mudança ao longo da história da cartografia e pra isso trago três né importantes representações que ajudam a pensar o primeiro seria a cartografia a cosmografia de Ptolomeu né produzida em 150 depois de Cristo mas que foi ter relevância mesmo pra ciência pra sociedade né mas a ciência que tomou no século XV por conta da matriz euclidiana quando os as grandes navegações entram né no na disputa pra aumentar pra conseguir mais riqueza viram que a matriz euclidiana era fundamental pra navegar nos mares e aí a cosmografia de Ptolomeu feita veja 150 anos é no ano 150 depois de Cristo ela é retomada no século XV pra contribuir pra essa nova leitura do espaço vejam que isso mostra que a a concepção de mundo a ideia que se tinha de mundo acaba passando pelo olho né pelo olhar de quem o produziu que era o Cláudio Ptolomeu nessa época por que que esse mapa é importante porque esse mapa ele vai que eu coloco ali que a matriz euclidiana é a virada e transforma-se como elemento padrão pra melhorar e cartografar com mais exatidão né a matemática começa se aproximar com maior com maior força da cartografia nessa época tanto é que o outro mapa que eu trago aqui de 1507 que é o planisfério de Waldseemiller que que é a chamada é o chamado mapa de é a carta de nascimento das Américas é o primeiro mapa mundial mapa de planisfério né mapa do mundo que representou as Américas e pós obviamente descoberta ali do Cristóvão Colombo foi esse alemão que acabou representando pelas cartas né pelas descrições desse dessas viagens ele vocês podem ver que ele está em quadrículas né esse mapa foi encontrado tava perdido foi encontrado foi encontrado década de meados do século XX perdido numa abadia na Alemanha porque ninguém sabia que ninguém dava validade por esse mapa né mas esse mapa na verdade representa o surgimento da América e também o nome do próprio Américo Vespúcio né obviamente a projeção não permite mas está o nome dele aqui e ele foi comprado pelo congresso americano por 10 milhões de dólares e o congresso americano quis comprar esse material porque era o primeiro registro que surgia a América então vejam a importância né dessa representação cartográfica que vale esse mapa 10 milhões de dólares se alguém quiser comprar é está lá no no congresso americano é que mostra na verdade essa questão de domínio de território obviamente a América já existia já existia como forma física como os habitantes que moravam mas era a Europa reconhecendo a existência desse território então vejam a importância e o que a gente discutiu ali no início a validade da cartografia enquanto ciência de dizer o que é válido o que é efetivamente real e o que não é real antes disso se dizia que não existia América a partir desta data desse mapa marca segundo naquela época que foram produzidos marcou o nascimento das Américas então vejam quando a gente fala dos nas escolas se trata do descobrimento do Brasil de onde que vem toda essa essa ideia de que o Brasil como se fala estava descoberto estava apagado e de repente ali acende-se a luz toda essa concepção ela é muito mais não era somente dos portugueses sobre os os índios os ameríndios era na verdade uma concepção que se praticava na época e que isso leva até mesmo o próprio mapa então não há como fazer essa divisão né está muito ligado está muito intrínseco essa essa própria abordagem e eu disse que a matriz euclidiana já era então aqui ela foi apropriada a partir dessa do século XV veja que esse mapa ele já se utiliza ele dá uma atualizada são novos estudos que ajudam a melhorar as questões da matriz euclidiana sobre a representação gráfica do planisfério da terra desse mundo conhecido um outro elemento interessante dessa representação vejam que se a gente pegar obviamente a África tem um contorno que a gente pode dizer que é um pouco mais próximo do do que a gente tem hoje em dia como território africano a própria Europa a Ásia mas a América sabia que ela era longitudinal mas a forma gráfica dela é completamente distinta do que a gente tem hoje por que? vejam que a forma gráfica mais um pouco mais parecida ela vai estar no lado aqui do Oceano Atlântico que era esse lado que era percorrido que estava sendo percorrido pelos invasores europeus o outro lado do Pacífico foi descoberto mais tardiamente então veja que os elementos o que o cartógrafo faz? faz uma linha reta então ele não sabe o que tem ele vai limitando isso pelo fato de não conhecer enquanto que o outro lado ele já é cheio de recortes por conta dos elementos que estão sendo colocados o que eu quero dizer com isso? que quanto mais nós conhecemos um território mais elementos nós temos para representar como eu trabalho com mapas mentais é muito comum quando a gente solicita a qualquer indivíduo seja uma criança ou um adulto para produzir um mapa mental o mapa mental dele vai ter mais elementos pictóricos de representação fortalecidos naqueles espaços que vocês conhecem mais se vocês são estudantes assíduos da Unicamp obviamente esse campus é detalhado ou o campus é muito grande mas a área aqui do IG ou de alguns locais que vocês conhecem mais ele vai ter um elemento mais vão ter mais detalhes os espaços que vocês frequentam poucos que eu não sei quais são eles vão ser uma linha reta vai ser um ponto vai ser uma rua vai ser um espaço vazio então essa forma que nós nos aproximamos de representar veja em 2007 era a mesma forma e preocupação que os caras tinham no século em 1507 quando faziam essa representação no século 16 então vejam que aquela ideia de que representar é uma ação inerente à prática humana ela se coloca até hoje em dia e quanto mais nós tivermos possibilidade de produzir esses mapas mais nós temos condições de conseguir fazer essas leituras mais criteriosas identificando esses pormenores se não o que a gente acaba fazendo a leitura é um mapa antigo e ponto final e não se tem mais leitura disso é feito em 507 e não temos mais informações vejam aí obviamente o Dom Salto Grande coloca um mapa de 2005 2005 porque foi o ano que foi lançada a plataforma Google Maps no mundo é o Google Maps e aí o que os historiadores e os cartógrafos vêm falando hoje em dia que essa nova perspectiva de representação do mundo ela vem padronizar torna o mapa um produto popular e redefine o padrão de representação gráfica da Terra na era da informação tanto é que as pessoas tomam isso como uma verdade veja que a representação gráfica ela expande ela expande porque ela trabalha com a base de mercado os extremos são expandidos então já deve ter entendido isso a Groenlândia é muito menor do que a própria Argentina mas nessa representação ela parece maior e nós tomamos isso como verdade nós tomamos isso como um fato efetivamente que é a realidade em si e não entendemos que quando nós olhamos para esses outros mapas eles também têm essas deformações que são normais representar o plano a curva num plano é praticamente impossível então alguma coisa sempre falha então essa ideia de você ver esse tempo e como essa busca pela representação nós sempre vamos esconder alguma coisa para apresentar outra ela está presente ao longo de toda a história da cartografia e não somente hoje o que eles chamam ali eu esqueci de falar dos cartógrafos estão chamando os usuários do Google Map de pseudo cartógrafos porque efetivamente fazem mapas mas fazem mapas de um entendimento mais caseiro bom o que entendemos por cartografia então eu trago aqui para vocês duas definições só para nos ajudar e aí fazer a leitura com vocês Broughton diz o seguinte aqui é Jerry Broughton as percepções autoconscientes dos mapas e a ciência de sua criação são invenções relativamente recentes por milhares de anos o que as diferentes culturas chamavam de mapa era feito por pessoas que não pensavam neles pertencendo a uma categoria separada da escrita e de documentos formais da pintura do desenho da inscrição de diagramas e uma variedade de meios diferentes que vinha desde a rocha até o papel então vejam que aquela pergunta que eu fiz no início se as representações eram mapa arte ou desenho no início na verdade não existia diferença entre elas somos nós que categorizamos hoje em dia fazemos essa divisão e o Broughton nos mostra sobre isso e aqui a professora Fernanda Fonseca e o Jaime Oliva nos dizem o seguinte que a história da cartografia nos legou um modelo de mapa que concentra diversas camadas de conhecimento adquiridas ao longo de vários anos mas como essas camadas elas são sobrepostas e somente quem produz conhece quando a gente olha um mapa de 2017 pronto nós temos aquela verdade aquele resultado mas não sabemos todo o processo que culminou na construção daquele produto então acabamos eliminando é como conhecimento quando a gente leva o conhecimento para os alunos seja em qual for o nível muitas vezes esse conhecimento ele está carregado de elementos que foram cortados reconfigurados e o aluno acha que aquele é o conhecimento final mas não é o estágio que ele se encontra daqui a 2, 3, 4, 10 anos ele acaba se alterando bom e aí se eu estou dialogando entre a cartografia e a própria geografia como é que nós podemos pensar que esses dois campos de conhecimento lidam com o próprio mapa que seria um produto então de encontro um elemento mais de proximidade entre esses dois eu entendo que não é uma divisão brutal o mapa na verdade vem a servir para esses dois contribuir para essas duas ideias as duas ciências e aí então eu organizei uma forma gráfica de pensar as aproximações que alguns elementos são mais próximos e alguns elementos são mais específicos de cada área pensamos o espaço como a gente viu no início ele é um elemento fundamental para produzir um mapa eu preciso de uma é um espaço que eu vou delimitar e a geografia estuda diretamente as questões espaciais se nós pensarmos para outro elemento o visual o visual para cartografia tem uma uma importância uma validação uma uma um destaque muito grande né para a geografia né e aí pensem que é esse espaço que eu estou mostrando a maior proximidade para a geografia o visual também a paisagem os elementos né que a gente encontra pelo olhar que a gente faz essa leitura espacial são importantes mas nós conseguimos ver perceber que para a cartografia a produção desse visual o elemento visual tem um pouco mais de importância se a gente colocar um elemento para a geografia nessa relação do próprio mapa a gente vai ver que tem a leitura o cartógrafo né o mapa é feito com as bases do conhecimento da cartografia mas o ato da leitura muitas vezes ele é deixado para o leitor efetivamente para o leitor e um grande um dos grandes leitores que se ocupa em conhecer esse e ter acesso esse material o próprio geógrafo então a leitura para o campo da geografia tem uma importância né não é que não existe para a cartografia mas para o geógrafo tem mais importância ele vai pegar esse mapa e vai olhar com maior acuidade para o campo para a questão da interpretação leitura na cartografia veja que os signos tem uma importância vital ao longo dessa própria história os ícones os elementos icônicos vão se alterando né na medida em que a sociedade vai colocando outras formas de representação ou categorizando formas mais específicas então o signo tem uma importância muito grande para a cartografia a geografia se utiliza dessa leitura mas não é essencial né quem define isso mais é a própria cartografia a geografia vai apenas fazer essa leitura desse signo a partir da sua própria interpretação nesse caso o que a gente tem mais de contribuição para a geografia é a própria análise né se a gente pega um mapa pense que esse quadro aqui atrás agora seria um mapa e aí os campos das contribuições das duas ciências né a análise seria uma grande contribuição da geografia quando que a cartografia produz esse mapa para que alguém possa analisar obviamente a gente poderia substituir isso aqui por qualquer outro campo de conhecimento mas como a gente está falando da geografia olhando para o mapa esses elementos a gente tem com maior importância análise leitura espaço visual e o signo né e para a cartografia signo visual espaço leitura e análise né então nós temos essa relação entre elas alguns elementos são mais próximos e alguns são mais específicos para pensar essa articulação desses dois campos de conhecimento tá obviamente eles se interagem mas alguns são mais destacados para a própria para cada uma dessas ciências bom então nós podemos entender que há um reconhecimento né por parte da dos estudos de hoje em dia que a cartografia também é entendida como uma linguagem né eu estou falando um produto com um elemento final que é o próprio mapa mas a própria constituição de todo o arcabouço para pensar a produção do mapa é entendido como linguagem mas como que nós podemos entender concordar talvez com essa ideia aí eu trago três autores que vem nos ajudando a entender porque que o mapa pode ser entendido como uma linguagem né e não somente como um produto o primeiro seria a semiótica de Pierce que a gente tem estudado lá no nosso nosso grupo de cartografia escolar o Pierce que é um material que é um autor né não é recente suas ideias vem da década de 60 a 70 mas a contribuição dele foi entender que entre o objeto que seria o próprio mapa e a leitura que nós podemos a interpretação que nós podemos fazer sobre esse objeto nós temos nesse caminho nesse processo nós temos um ponto de convergência um ponto de conexão que é o interpretante né o intérprete desculpa o intérprete que vai fazer essa relação entre o representame que ele chama e o próprio objeto representame seria um entendimento sobre esse objeto pra ele o elemento principal pra gente chegar ao representame é o interpretante sem o interpretante que é o sujeito que é o homem que é a sociedade esse objeto ele não faz essa conexão então primeiro ponto de linguagem que o Pierce coloca e Pierce não fala diretamente de mapa ele vai falar de qualquer de todas as formas gráficas de representação de expressão mas isso está relacionado diretamente a própria forma de a gente olhar interpretar o próprio mapa um outro elemento que a gente chama que a gente destaca como contribuição pra linguagem também é a ideia de um mapa como um meio de comunicação por quê? coloco aqui que ele permite a transmissão de ideias a partir de elementos gráficos quando a gente olha um mapa a gente faz a leitura de um mapa ele está transmitindo ele procura transmitir toda uma gama de conhecimentos que a sociedade construiu identificou e espera que alguém faça a leitura então há um meio de comunicação há uma forma de expressão que ele quer comunicar algo a alguém como eu comentei pra vocês antes do mapa de Londres há uma comunicação direcionada eu quero que entenda que a cidade turística de Londres é essa área aqui o resto não me interessa então é uma comunicação direcionada e por último os próprios signos cartográficos que são os códigos a própria linguagem cartográfica produzida ao longo dos anos e vem sendo modificada obviamente nesse processo que ela é mas que nós esquecemos muitas vezes que ela é construída socialmente muita gente pensa que o próprio a comunicação o signo cartográfico ele surge porque está resolvido está no Google Maps está nesse mapa eu tenho que aceitar não ele é produto de uma ação social ou melhor produto de uma prática social em que a sociedade da época vem identificando elementos que são mais compatíveis para uma rápida comunicação para uma rápida leitura por isso até mesmo vocês estão vendo que eu estou utilizando muitos ícones na minha projeção porque hoje em dia o mundo de hoje tem uma forte vinculação com as ideias com as leituras icônicas basta abrir os meios de comunicação as redes sociais e ver como elas diretamente comunicam o sujeito e esses elementos cada vez mais estão entrando na própria representação cartográfica então isso nos ajuda a pensar que um mapa muito mais do que um produto final também são os elementos de linguagem e aí eu trago a relação também se é uma linguagem se está presente na nossa sociedade como que nós podemos pensar na ação do ensino e da pesquisa na geografia com o mapa bom esse mapa ele entra como um conteúdo e aí eu vejo que essa relação ensino e pesquisa não consigo dissociar nesse caso aqui o mapa ele é um conteúdo porque ele traz alguma informação pertinente vejam os elementos que eu trouxe que eu apresentei anteriormente ele é uma já entendemos ele como a própria linguagem ele vai fazer trazer essas ideias essa comunicação para permitir que o sujeito faça uma uma leitura sobre esse território representado veja que essa linguagem comunica o próprio conteúdo ele acaba por produzir diferentes materiais ou produtos cartográficos então a gente pode chamar de croquis pode chamar de mapa mental pode chamar de um esboço pode chamar de um mapa pictórico um mapa turístico um mapa geológico enfim N produtos mas eles têm uma fundamentação desse ato de representar que nós já vimos no início que não precisamos ter essa rigidez de entender o que vale e o que não vale então há uma gama infinita de produtos cartográficos que nos ajudam e eles se fundem obviamente e especifica isso melhor no ato de representar da própria representação no ato enfim dele que é a própria representação tudo isso nos dá uma ideia de que a cartografia tem uma forte relação apelo tanto com a prática de ensino como da pesquisa em geografia se vocês estão fazendo estudos nível de TCC mestrado e doutorado é comum às vezes o orientador de vocês pedir represente o espaço do objeto de estudo de vocês às vezes para cumprir as normas ou atendimento ou a solicitação do orientador o que a gente faz no início da pesquisa é colocar a localização da cidade que eu estou pesquisando mas isso não é somente uma relação de trabalhar o mapa efetivamente com uma linguagem isso apenas cumprir com uma das etapas que é saber onde que que espaço é esse no mundo a relação é muito mais do que isso a relação é dialogar efetivamente com esse espaço e não é só apenas apresentar um mapa de localização é entender como é que esse espaço se constitui como é que esse espaço foi transformado e aí então construir ou exercer uma desenvolver uma lógica um entendimento da lógica espacial nesse caso obviamente vou puxar um pouco mais para o campo do ensino mas depois vocês vão entender por que da ideia da relação que adiantando um pouco que é na escola que o mapa se efetiva com mais clareza aqui a professora Sônia Castelar nos diz o seguinte que pensar o uso da linguagem cartográfica como uma metodologia inovadora é torná-la parte essencial para a educação geográfica para a construção da cidadania do aluno na medida em que permitirá a ele compreender os conteúdos e conceitos geográficos por meio da linguagem que traduzirá as observações abstratas em representações da realidade mais concreta teve um erro das realidades mais concretas então vejam que levar esse mapa para a ação no caso aqui da sala de aula é efetivamente começar a construir uma ideia de que o mapa é importante para a própria sociedade e para a própria constituição do ser social independente se ele vai não estou dizendo que nessa educação aqui está formando um sujeito que não vai ser geógrafo futuramente ele vai ser um indivíduo vai viver na sociedade e pensar espacialmente pensar a partir das leituras cartográficas é contribuir para ele olhar de uma outra perspectiva ontem a Tiara fez uma uma relação bem interessante da tese dela de que ela via a tese no perfil no caminho enquanto que os leitores como a banca viam a tese na vertical como se estivesse sobrevoando a ideia é fazer essa aproximação é fazer essa relação de que o sujeito tem que ter essa proximidade com a perspectiva do mapa ele também tem que ser visto nesse meio de perfil nesse olhar mais aproximado enquanto o mapa não fizer parte da nossa prática social não adianta nós estudarmos ciências da terra geografia entender que ela tem importância para o mundo ou para a sociedade se a lógica de pensamento que é muito que está fortemente associada à questão espacial não trabalha com uma linguagem que é das mais importantes e que comunica que comunica com maior velocidade essa informação esse conhecimento que é o próprio cartografia que é o próprio mapa e aí eu tentei fazer aqui uma ideia de como é que o mapa então entra na vida das pessoas por isso que por mais que o ensino seja importante vocês vão ver que o ensino não é o primeiro primeiro momento em que o mapa entra participa na relação na vida das pessoas acho que o primeiro ponto que o mapa entra na nossa na nossa relação de vivência é com o próprio cotidiano porque mesmo que um sujeito não participe diretamente não vá para a escola ou nunca entre numa escola ele pode estar fortemente associado ou visualizar um mapa com uma certa frequência que seja por meio da televisão por meio das informações enfim mas o mapa não é somente a escola que apresenta o mapa para o aluno esse é um ponto que a gente tem que desmistificar o mapa está presente no nosso cotidiano muito antes do que a escola tenha apresente esse é o mapa essa é a verdade e a partir daqui vocês vão aprender a cartografia então o cotidiano está muito mais associado que a própria escola como primeira ação qual é a diferença a escola vai nos ajudar a entender o que é esse mapa vai nos ajudar a entender que há elementos que nós podemos entender a qualidade gráfica como que ele é produzido como que ele contribui para o nosso pensamento então a escola dá essa base de sistematização sobre o mapa mas o mapa em si a ação de representar de pensar espacialmente é uma ação que está literalmente ligada à própria prática humana independente de se o sujeito está ou não está na escola obviamente na escola nós temos vários campos de conhecimento um desses conhecimentos é a própria geografia e aí a gente pensa que um professor que trabalha o conhecimento da geografia que não se articula e não organiza o seu pensamento o seu campo de conhecimento a partir do próprio mapa está perdendo uma especificidade que é a responsabilidade da própria geografia ele pode ver mapa na biologia ele pode ver mapa na matemática ele pode ver mapa na língua portuguesa mas a ciência o campo disciplinar melhor que vai ajudar a raciocinar e utilizar esse produto essa linguagem como uma interação do conhecimento produzido para essa prática social construída é a própria geografia então se nós não levarmos isso para ajudar a construir esse pensamento mais sistematizado quem que faz isso? para o próximo ensino médio já fica a dúvida porque cada vez está menor e aí a partir do que? de materiais e produtos por isso que essa gama essa infinidade de materiais cartográficos que nós temos se nós restringirmos somente aquele mapa e não quero desmerecer ao mapa que a gente coloca na frente da lousa às vezes o mapa mundi mas se a gente restringir somente o mapa como aquela visualização mais restrita da terra de toda essa gama que nós temos a gente está construindo colaborando na verdade com uma leitura quadrada uma leitura fragmentada uma leitura muito restrita sobre a própria espacialidade então essa diversidade de materiais que vai nos ajudar também porque o ponto final seria para construir efetivamente um pensamento espacial obviamente com a ajuda da geografia a gente vai avançar muito mais com o pensamento espacial nós vamos chegar num raciocínio geográfico mas o primeiro ato ou melhor a primeira ação que um mapa trabalhado na escola por base do conhecimento a partir do conhecimento pode contribuir é para construir esse pensamento espacial porque aqui e não em outro lugar são questões muito simples mas que é que é um raciocínio que é fundamental que uma criança que o indivíduo tenha porque que um um prédio porque que um shopping se constrói ao lado de uma rodovia e não numa numa outra área que seria que não é interessante para eles há uma lógica espacial por detrás disso né se nós não oferecemos se nós não não dermos condições para que o indivíduo pense que esses lugares são colocados nesses devidos lugares por uma questão de uma lógica espacial isso passa em branco né essa linha que na verdade foi proposital de ser esse ir e vir esse sobe e desce ela seria uma linha retilínea e que não teria né pontos de argumentação de questionamentos então o mapa não teria sentido na vida das pessoas como muitas para muitas não tem né quando pensa no mapa ele acaba se afasta não conhece não faz a leitura e o mundo vem fazendo né retirando áreas para construir prédios áreas que são descartadas para fazer depósito de lixo e as pessoas não se preocupam ah qualquer área aquela não me importa mas está numa vertente né numa nascente complica com a questão da da pureza da água né de uma área de uma bacia hidrográfica enfim vários elementos que tem uma lógica espacial por detrás né os responsáveis por isso se a gente não faz esse movimento nós temos essa responsabilidade né bom esse trabalho também não é que se fala não é que se faz de uma maneira tão simples também né a gente vai ter alguns desafios que eu coloco para vocês e aí falando diretamente do curso de graduação de geografia eu coloco alguns elementos que eu observo que tem não só dificultado mas ainda são entraves para para contribuir nesse processo de ampliar um pouco mais essa leitura espacial primeiro fato é a formação do próprio geógrafo seja licenciado seja bacharel que as disciplinas básicas que é muito comum de norte a sul do Brasil ter cartografia 1 cartografia 2 sistemática temática não sei qual é o nome das disciplinas aqui mas essas são as entradas de cartografia e o que acontece ao longo do curso e aí eu posso falar um exemplo que acontece em Goiás na UFG mas que é muito comum em vários cursos de graduação os alunos acabam aprendendo um pouco sobre cartografia nessas duas disciplinas e depois a cartografia some o professor vai trabalhar geopolítica vai trabalhar geomorfologia vai trabalhar pedologia vai trabalhar hidrogeografia vai trabalhar ensino de geografia e o mapa ele não participa mais porque levar o mapa para a sala de aula não o meu só o volume do conhecimento que ele traz a partir dos autores já é suficiente pensar espacialmente não é construído ao longo dessa formação do geógrafo então vejam o desafio que nós temos se a escola não tem construído essa formação de base de pensamento espacial muito menos a gente tem visto essa ação sendo efetivada num curso de graduação seja de licenciatura ou seja de bacharelado porque em algum momento esse pensamento espacial tem que ser efetivado se a gente não efetiva isso não dá para imaginar que o professor ou geógrafo depois de formado receba essa luz e aí a partir então obviamente ele pode ser autodidata ali as coisas mas quanto mais nós trabalharmos para construir consolidar a importância desse pensamento espacial nos ajuda então primeiro problema não é que tem essas disciplinas é que nós só temos essas duas disciplinas e que a cartografia o lugar onde a gente efetivamente vê mapa é nessas duas disciplinas obviamente eu estou exagerando alguns professores trabalham mais tem feito esse movimento mas no geral a gente vê que o mapa some das aulas nos cursos de geografia essa no campo da formação do professor de geografia não é somente puxar a sardinha para o meu lado mas eu entendo que precisamos consolidar cada vez mais uma disciplina de cartografia escolar pensar cartografia enquanto ciência de reconhecer toda essa normativa clássica que é fundamental mas trabalhar também na efetividade dela para pensar a ação do processo de ensino aprendizagem e para isso quem ajuda a fazer é a cartografia escolar porque ela é mais livre para pensar outras ações direcionadas à escola a preocupação da sistemática a temática é outra aí ela também tem as suas especificidades a relação a interação do conhecimento cartográfico ao longo do curso essa é uma outra preocupação que a gente vê está um pouco associada ao que eu falei aqui no início romper com a fragmentação de uma leitura geográfica que vai entender que a ou espacial para mudar a prática docente então somente com essa construção desse pensamento espacial que a gente pode mudar a prática desse profissional bacharel ou professor e nesse campo de produzir um pensamento espacial eu vou chegar então num raciocínio geográfico que depois eu vou explicar um pouco mais do que eu entendo bom então como é que seria uma estrutura de uma formação para efetivar um trabalho docente com a linguagem cartográfica como é que eu penso que isso poderia ser contribuído eu fiz aqui um esquema obviamente não é um modelo que tem que ser seguido à risca mas algumas ideias que são etapas talvez que precisam ser pensadas primeira coisa é a base do conhecimento teórico metodológico a gente não consegue construir nada do campo que seja estruturado no campo da ciência se a gente não estuda se a gente também não se apropria desse conhecimento então nenhum professor consegue o professor Libano nos diz isso nenhum professor consegue ensinar aquilo que ele não sabe então precisamos ter essa base de conhecimento seja qual for cartografia geografia aí a fundamentação que isso tem que estar presente na formação inicial e continuada do professor se não demos conta em todo esse processo de formação inicial a formação continuada é fundamental a geografia conteúdos e mapas no próximo slide eu vou mostrar como é que a gente pode pensar esse conteúdo atrelado à relação de integrar cada vez mais que a geografia não é essa esse conhecimento distante desses conteúdos escolares e distante desse produto dessa linguagem que é o mapa para efetivar isso na escola eu preciso trazer as propostas pedagógicas eu preciso pensar isso para o meu sujeito não adianta eu pegar aquele exemplo do livro do Jolie ou do Seuro de Oliveira e trabalhar diretamente com os alunos eu tenho que entender que é um outro público que é um outro contexto então as propostas pedagógicas são fundamentais isso vai me ajudar a pensar e reconhecer que o processo de ensino e aprendizagem do aluno tem abordagens específicas tem movimentos distintos tem teorias que vão me ajudar a entender o que é efetivamente aprendizagem aí volta também a ideia de base de conhecimento para que então eu consiga gerar ou contribuir para a formação de um pensamento espacial e um raciocínio geográfico há um entendimento também que não confundam que vocês não que hoje em dia vem sendo discutido que pensamento espacial e raciocínio geográfico não são sinônimos tá um pensamento espacial seria essa ação mais elementar da espacialidade a saber onde eu estou e um raciocínio geográfico seria construir ideias e questões em cima porque este lugar foi efetivado construído aqui e não o outro aí eu estou começando a construir um raciocínio geográfico veja que eu trago o conhecimento da geografia para pensar sobre essa espacialidade tá bom então o último ponto aqui né que eu falei sobre ensino de geografia e cartografia escolar é nesse campo de trabalho com o mapa em sala de aula temos duas abordagens bem distintas né a alfabetização cartográfica e o letramento cartográfico né e aqui eu já trazendo a a referência de ontem bem atual né no texto né a tese da da tiara traz uma abordagem muito forte sobre a relação da questão da alfabetização e do letramento cartográfico mas como que essas duas tem que se entrecruzarem tem que fazer um trabalho na verdade de contribuição em que a alfabetização cartográfica contribui contribua para um processo de letramento e esse letramento vai ajudar num processo cada vez mais da apropriação desses signos desses códigos da ação de codificar e decodificar porque isso que nós vemos aqui eles nunca deixam de ser praticados na leitura do mapa mas ele só ganha sentido quando nós nós efetivamos um processo de letramento cartográfico né então esse ir e vir essa esse girar ele é fundamental para para o trabalho com o mapa na escola uma outra ideia são as possibilidades de trabalho com o mapa na escola né se eu estou colocando que ele tem uma efetividade com o trabalho do professor em geografia como que a gente pode ver alguns elementos né como conteúdos né tem que lembrar que o mapa ele é um conteúdo ele tem que entender o que é o nó o que é uma escala o que é uma projeção são conteúdos cartográficos o que é uma simbologia uma legenda mas ele contribui como eu já falei antes do pensamento e raciocínio e fundamentalmente para uma ideia de uma cartografia trazer as cartografias que a gente chama aí das cartografias clássicas e social tá bom quando a gente pensa esse conteúdo geográfico e o mapa nós podemos pensar que esse mapa ele não não é somente levar o mapa para a sala de aula e ele efetivamente se faz por si só ele tem que estar associado na prática do professor a partir de alguns elementos estou colocando quatro aqui eles vão formar uma figura que de certo modo não efetivamente aqui se forma de uma maneira dividida por igual mas ela não seria igual vai depender cada tipo de mapa ou cada tipo de abordagem alguns elementos vão ter mais importância do que outros primeiro são os conceitos espaciais que a gente tem que levar em consideração para pensar que conceitos espaciais podem estar atrelados ao uso de um determinado mapa uma outra uma relação que é o próprio cotidiano esse conceito espacial ele só vai ter sentido quando a gente faz essa relação com a prática social que o indivíduo exerce produz vivencia ao longo do seu dia a dia da sua história de vida um outro elemento seria a leitura e análise espacial porque se eu tenho um conceito se eu tenho um cotidiano vamos produzir então o que o aluno entende sobre essa realidade sobre esse espaço cartografado para ele tomar para si e incorporar como uma forma de discurso e um outro elemento quem sabe então a gente pode ter um mapa inicial para que o aluno faça a leitura mas muitas vezes o que a gente vê como atividade acompanhando atividades com os meus alunos lá na UFG parece que o único mapa que os alunos levam nos estágios é um mapa esse pronto acabado e não se solicita que o próprio aluno produza um próprio mapa ou que em cima de um mapa fotocopiado entrega o aluno e que o aluno rabisca em cima desse mapa e essa é uma outra interação que tem que ser feita então a representação espacial ela também tem que se aproximar desse sujeito não adianta entrar novamente somente com uma linguagem para se ilustrar ilustrar esse esse território mas também para que ele possa ele mesmo cartografar esse essas ideias se é uma parte de um discurso esse discurso tem que se materializar também né e o mapa ele pode ajudar nesse contexto como eu disse não são partes iguais vai depender da da ótica do trabalho de vocês algumas vão ter mais importância que a outra bom e aí que eu disse para vocês a respeito do pensamento e o raciocínio geográfico né aqui fiz um exemplo mais simples para a gente pensar eu estou achando que a projeção ela limitou um pouco o pensamento espacial ele vem de uma ideia de métrica e de ferramentas aqui que eu estou chamando de métodos de representação espacial eu acho ficou muito claro aqui mas no fundo desse onde está Campinas tem um mapa mundo tá um mapa mundo bem clássico né de mercado mas ele não está projetando só aqui que está dando para ver nós temos um mundo então Los Angeles imagine é um mapa mental efetivamente aqui né Los Angeles Estocolmo Tóquio Sidney né quando a gente faz a leitura de um pensamento espacial o elemento fundamental desse pensamento espacial é a métrica é a distância entre dois pontos seja por tempo seja por pela questão de distância em quilômetros né em metros mas é uma linha reta nesse caso que eu estou mostrando aqui de Campinas para esses lugares no mundo mas essa exatidão da matriz euclidiana esse é um pensamento tá fortemente associado a um pensamento espacial que é a localização dos lugares né a métrica como ponto de referência agora quando eu tento pensar essa mesma ideia da distância de Campinas para Los Angeles Estocolmo Tóquio Sidney para o raciocínio geográfico a ideia o desenvolvimento desse raciocínio é distinto do pensamento espacial eu acho que não vai ah pelo menos não mostrou isso tá aí eu estou colocando essas formas gráficas convencionais da representação cartográfica mas elas estão em tamanhos diferentes né o Brasil está maior que os Estados Unidos o Japão está maior do que é e está pontilhado e assim por diante então são esses lugares novamente não somente Estocolmo mas o mapa da Europa e aí é aí faltou um elemento né que era seria na verdade esses esses lugares se entrecruzarem na verdade não existe não existe mais uma ordem para pensar essa estrutura de distância entre esses lugares né Campinas pode estar mais próximo de Los Angeles ou não dependendo da ótica que a gente vai organizar mas aquela forma hierárquica qual era a cidade mais próxima naquele mapa anterior qual é a cidade agora mais próxima nessa ordem quais são as conexões o que não está mostrando aqui que são essas conexões que eu coloquei de formas diferentes as conexões entre os lugares são distintos vai depender obviamente desse raciocínio geográfico a partir dos elementos que eu trago para pensar a estrutura de Campinas ligadas a esses lugares que eu vi antes pela métrica veja no raciocínio geográfico não é mais a métrica que entra como elemento chave é o social o social a partir do econômico da prática que se faz sobre esses lugares é uma leitura da interação sociedade meio ambiente né que não se deixa de ter essa relação nós ocupamos um espaço que é um meio físico então muda completamente se distingue dessa visão que nós temos do pensamento espacial o que os teóricos vem nos dizer e aqui eu trago o texto de Miguel Gonzalez para ajudar isso que o pensamento espacial é um pensamento mais de uma certa forma entendo um pensamento um pouco mais simples e um raciocínio geográfico é um pensamento mais complexo tá então o pensamento espacial os indivíduos tem a tona acabam tendo pela prática da vivência no espaço e um raciocínio geográfico a responsabilidade efetivamente é do papel da geografia tá bom e aí eu falei para vocês da diferença né de trabalhar com essas duas formas da cartografia clássica e social e não é uma sobre a outra né não é uma mais importante que a outra não é uma primeiro que a outra na verdade é colocar esse contraponto que é fundamental é no caso aqui eu trago dois exemplos bem simples aqui para vocês verem a potencialidade na cartografia clássica eu apresento um mapa um google maps da cidade de goiânia tá na região central e na cartografia social eu trago um mapa de um aluno é um mapa mental de um aluno da cidade do centro de goiânia né com outros elementos então o espaço a ser representado o local é o mesmo mas a ordem a lógica a estrutura as conexões os elementos hierárquicos destacados né os elementos gráficos valorizados na representação da clássica para a social são completamente distintos então não há como dizer que a social é mais importante que a clássica muito menos o inverso que a clássica é mais importante que a social é somente no contraponto entre essas duas representações que eu consigo ver o que que efetivamente nós temos como distribuição do espaço na cidade de goiânia mas o que que as pessoas efetivamente leem sobre esse espaço que existe na realidade que é distinto e que é muito particular porque esse é um aluno poderia ter colocado a representação de um aluno distinto tá bom e aí então para finalizar eu coloco aqui uma proposta né como eu falei para vocês que a minha o fato de trazer essas discussões ela provém de uma de uma ação minha política pedagógica né de entender que a cartografia é importante é e esse quadro tem organizado como estrutura do meu pensamento né para pensar a cartografia a linguagem cartográfica no espaço que eu atuo que é a formação de professores né primeiro que a geografia ensino de geografia é uma relação dialética né eu estudo geografia mas eu penso que no meu campo de atuação levar a geografia a para as escolas ou para a formação dos indivíduos a partir do ensino de geografia esse ir e vir em nenhum momento ele desmerece a questão do espaço o espaço como conceito e como representação tá se o espaço tem essa importância para pensar a geografia e o próprio ensino o melhor elemento para pensar e representar esse espaço para os outros né dessa ciência que eu falo que eu estudo é a própria cartografia né mas como que eu apresento essa cartografia no caso para para um ambiente escolar eu trabalho com a questão da cartografia escolar não é essa cartografia lá que eu falei antes do Jolie do Senhor de Oliveira né é uma cartografia que é pensada para a contribuição de um pensamento e um raciocínio geográfico então eu tenho duas alternativas para trabalho que vocês já viram é a clássica e a social nenhuma das duas é mais importante nenhuma das duas tem que vir primeiro né são as duas que vão contribuir para essa ideia de pensamento e raciocínio né pensamento espacial e raciocínio geográfico do aluno é a ação dessas duas cartografias e fundamentado em todo o elemento que ele traz por detrás que vai contribuir mas esse não é um ponto final a ideia é criar isso um movimento né eu penso que ao trabalhar com o pensamento espacial e raciocínio geográfico eu estou dando vazão para contribuir obviamente com a temática específica da geografia que é o próprio ensino de geografia mas muito mais do que isso contribuir para a formação desses sujeitos é consolidar a importância da geografia na sociedade se hoje em dia nós estamos vivenciando uma situação de que a geografia vem colocado de lado porque não é tão importante quanto outras ciências é uma ação política e pedagógica nossa de valorizarmos cada vez mais esse trabalho e no momento que nós conseguimos entender como que esse pensamento e esse raciocínio são importantes para a formação do sujeito é que a geografia quando alguém falar que a geografia não serve para o ensino médio que ela não serve mais para a escola que ela pode ser retirada é que a gente vai começar não somente nós lutarmos contra ela mas por parte da sociedade pense em você se o MEC dissesse que ia tirar matemática da escola obviamente os pais vão dizer meu Deus esse conhecimento é fundamental a geografia se não somos nós lutar por ela mas ninguém luta é uma posição política e pedagógica nossa entender qual é o nosso papel na sociedade e aí por fim eu tenho as bibliografias que eu utilizei aqui e por final aqui o que eu falei dos grupos o GES é o nosso grupo de cartografia para escolares e o nosso a nossa localização cartesiana espacial que é fundamental se quiser nos encontrar lá em Goiânia tá bom obrigado aplausos aplausos Obrigado.